Mais uma vez, o privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês a Palavra do Senhor. Eu preciso que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 15. Lucas, capítulo de número 15, eu quero fazer uma reflexão com você, para que você entenda o quanto vale uma pessoa para Deus. Qual é o valor de uma pessoa? Às vezes nós não temos a dimensão do valor de alguém para Deus. Aliás, muitas pessoas sequer sabem o seu próprio valor para Deus. E esse é um texto muito importante. Ontem eu fiz uso dele na igreja, era dia dos pais, e ele também conta a história de um pai que está aguardando o seu filho voltar. Mas muito mais do que isso, a história começa falando de valores, e valores que às vezes é muito fácil para nós entendermos. Talvez por isso, Jesus começa usando esses tipos de valores. Mas preste atenção, a partir do verso primeiro, o texto diz assim, Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os escribas e os fariseus murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E foi por causa disso, que Jesus então lhes contou esta parábola. Olhe para mim um pouquinho, para que eu possa iniciar com você. Vamos dar uma olhada no cenário. E quem é que está ouvindo Jesus? Quem são seus ouvintes? Nós temos ao redor de Jesus, seus discípulos, um grupo de pessoas, o texto diz, que ali próximo a Jesus, estavam também publicanos e pecadores. Eu não sei se você parou para observar na sua Bíblia, mas na minha tradução, diz assim, Aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí os escribas e os fariseus, começaram a murmurar, dizendo que Jesus era alguém que se misturava, que recebia pecadores e pior, que comia com eles. Eu quero que você olhe, porque as pessoas estão pensando a respeito de outras pessoas. O verso 1, diz que Jesus estava ali, e que publicanos e pecadores vinham até ele. Beleza. O texto também diz, no verso seguinte, que por causa disso, porque Jesus recebia todos os tipos de pessoas, Ele começa a enfrentar um problema, com uma classe de pessoas, que acham, que outras pessoas, não merecem ter acesso a Ele. Olhe bem. Esses escribas e fariseus, eles também não queriam acessar Jesus. No começo, eles não ficavam tão desconfortáveis, quando ao redor de Jesus, se reunia apenas, quatro pescadores, um cobrador de impostos, e outro grupinho de pessoas, que aliás, não tinham tanta expressividade assim. Mas quando ao redor de Jesus, começou a aparecer, duzentas, quinhentas, mil, quatro mil, cinco mil pessoas, quando o número de pessoas, que começaram a admirar Jesus, a fazer comparação de Jesus, para com outros religiosos, seus discursos, seus discursos, para com outros discursos, aí, Jesus começa a enfrentar problemas. Por quê? Porque me parece, que enquanto você for pequeno, e não tiver notoriedade, você não vai incomodar ninguém. Mas basta que você cresça e apareça, basta que você comece a chamar a atenção, Basta que Deus comece a te honrar, se prepare, porque tem muita gente que vai achar que tu não merece. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, que as pessoas estão vindo até Jesus. E Jesus, então, recebe essas pessoas. Mas um outro grupo diz, nossa, como ele recebe esse tipo de gente? É porque me parece, que algumas pessoas, ainda hoje, acham que são melhores do que outras. Por causa da cor da sua pele, por causa do carro que anda, por causa da roupa que veste. Talvez tenha mudado um pouco a base de avaliação, mas, não continua muito longe de onde esteve. A turma está lá, julgando Jesus, porque está recebendo as pessoas. Jesus, quando viu isso, ele então resolve contar uma história. Bom, já que vocês estão pensando isso, a meu respeito, eu preciso contar algo para vocês, para ver se eu consigo ensinar vocês. E aí ele conta duas historinhas, que eu quero ler para vocês, rapidinho. Verso 4, qual é o homem, ou qual de vocês, é o homem, que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Verso seguinte, achando a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Isso, vamos lá. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrepender. Presta atenção. O que é que Jesus está fazendo? Ele está recebendo gente, porque essa história nunca foi de ovelha, e nunca foi de moedinha. Eu já vou falar da dracma. A história sempre foi de gente. E que tipo de gente? Todo tipo de gente. Gente que vale muita coisa para você, gente que não vale nada para você. Gente que você tem muito apreço, gente que você não tem apreço nenhum. Porque quem você não ama a Deus, continua amando. Quem você não admira a Deus, continua querendo. Porque o valor de Deus para querer uma pessoa, não é o mesmo nosso. O nosso tem muito a ver. Primeiro, ou é da nossa família, ou traz alguma coisa para a gente. Se não é da nossa família, nem vem trazer alguma coisa de boa para a gente. Então que dane-se. Lasque-se. Na maior parte da... Sim ou não? Nós não falamos isso de forma velada. Mas quem aqui já parou para bater um papo com o mendigo? E aí, senhor mendigo, como é que está o senhor? O senhor comeu hoje? Como é que está a situação? A família o senhor tem? O senhor mora onde? Hã? Você já fez isso? Claro que não. Não. Se alguém fez aqui, louvado seja Deus. Mas a maioria não está nem aí para o mendigo. Mas deixa eu te falar. Vou te dar uma notícia ruim agora. O mesmo valor que você tem para Deus, ele também tem. Porque Deus não quer saber quem você é. Ele está afim de salvar todo mundo, porque ele não quer que ninguém se perca. Só que Jesus começa a falar de ovelha. Por quê? Porque esses caras entendem bem de valores. Mas de valores, de coisas, materi... E lá na frente Jesus vai fazer a transição. Mas primeiro ele está falando. Fala sério. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se perde uma, não deixa segura as 99 e vai atrás da que perdeu? E por que você vai atrás? Porque se ela sumir, você leva prejuízo. Jesus está ensinando para aquelas pessoas uma maneira cuja qual elas conseguem entender. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti